Muito bem, muito bem, muito bem. Tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando em tudo quanto é lugar. Respire, vem comigo, cracka! Márcio reage ao Guilherme de Sá sereno. Tô reagindo! Márcio fala da música sereno do Guilherme de Sá com o André Leite. Tô falando! Opa! Pera aí. Muita hora nessa calma. Tem gravadora? Teremos problemas? Tá lá. CD Baby. Flora Music. Flora Music! Não me dá copyright! Por favor! Esse é o André Leite. Esse olho parece ser o olho de Guilherme de Sá. É, eu estive com ele, né? Em Orlando, ele fez show em Orlando. O Guilherme de Sá. E eu fui assistir. Cara, que voz que ele tem. Eu já sabia que a voz dele era boa. Comentei isso no meu Twitter. No meu Twitter, não. Comentei isso no meu Instagram, inclusive. A voz dele é maravilhosa. Já achava maravilhosa nos vídeos ao vivo. Agora, assistir na sua frente é outra pegada. As imagens bem fechadas, né? Tudo muito no detalhe. Imagem de detalhe. É o rosto. É tudo muito fechadinho, tá vendo? A boca. Ai, o que é isso aqui? É uma gravata. Tá botando uma gravata. Mas tá tudo muito fechado. Bom, vamos ouvir um pouquinho da música. Tentar entender. O Guilherme tem uma voz que ele consegue uma aspereza. Mesmo com pouco volume, usando a dinâmica da forma correta. Ele usa a dinâmica. Dá pra sentir a voz girando aqui. Ele usa esse arzinho que contribui muito na interpretação dele. Perceberam? Agora, eu acho que é o André Leite. De novo. Eu gosto tanto desses dois, que assim eu não tenho noção. Eu já assisti live no Instagram do André Leite falando. Ele é de uma calma falando. Sabe? É aquela pessoa que dá pra você ficar horas ouvindo, assim. Hipnotizar. Tanto pela maneira de pensar, pela maneira de se expressar falando e pelo tom da voz. Ele tem aquele tom que conforta as pessoas. Eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. Passar aqui a letra, né? Um pouquinho, antes de voltar pra lá. Ah, a letra é dos dois. Ah, eu achava que era uma música do Guilherme com o André como convidado só. Mas não, eles fizeram a letra juntos. Deixa assim como está. Sereno. Ao vento nós, mas à noite eles conspiram à luz de velas. Confia em mim. Eu te protejo, filho. Meu filho, eu ficarei em vigília por ti. Já estou emocionado só de ler essa primeira parte. Ai, meu Deus. Será que esse meu coraçãozinho de manteiga vai aguentar? Uh! Olha esse drive aqui. Olha esse drive aqui. Eu fiquei confuso. Eu não sei quem está cantando o quê. Aqui é o André Leite. Aquilo que pode parecer uma grande bobagem pra quem apenas ouve música. Pra mim tem uma importância muito grande. final de frase, vogal I, com vibrato, com essa pegada um pouco raspada, um som valvulado que eu falo às vezes. Olha aqui. Bom, tá falando aqui do filho, não tá? Eu não quis ler a letra toda pra poder fazer isso aqui, assim, reagindo aqui na hora. É, eu sempre te amarei mais, eu sei e você saberá que eu o amo mais que a mim. Isso, ai meu Deus. Se segura, mas se quer, se segura. Você tem a minha força, você tem a minha alma, você é a minha causa, você é a minha rosa. Talvez o rosa seja uma referência, né? O rosa de sarom, não sei. Eu daria tudo por você. Cara, é, antes de qualquer coisa, uma declaração de amor aos filhos. Eu não aguento o André Leite, cara. O drive dele é um negócio de louco. Porque não é aquela coisa forte, projetada, sabe, gritada, não. Ele coloca num lugar aqui que eu não sei explicar o que eu sinto. Beleza, mas eu tô achando tudo muito fechado. As imagens muito, assim, eu não tô conseguindo entender direito. Ele tá se arrumando, é um casamento. Ele tá jogando perfume na roupa. Isso mancha a roupa. Ele tá morto. Cadê o Guilherme? Ah tá, agora é o Guilherme. É outro monstro, cara. Ah, esse drive dele. Nossa senhora. Isso é uma escola de música, esse drive. É, alguém morreu. Que sutileza de drive. E volto a dizer, cara. Isso ao vivo é de outro mundo. Quem morreu? É o pai dele? O pai do André? Minha rosa. A rosa é isso. Eu daria tudo. Você não esqueça. É, o Guilherme às vezes faz assim. Ah, 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 o voo, ah. Na dose certa, não do jeito que eu tô fazendo exagerado. Na dose certa, na nota certa, na vogal certa. Vamos lá. Alguém morreu. Quem é que morreu? Então pode ser assim, uma letra que eles fizeram como filhos, né? Cada um do seu respectivo pai. Como se o pai tivesse escrito isso para eles. É uma das interpretações que eu vejo aqui. É uma música feita para os filhos que recebem uma música dos seus respectivos pais. Poderia ser uma letra, só uma carta, né? Onde os pais escrevem isso para os filhos. E eles descobrem essa carta, por exemplo, depois que o pai já faleceu. Será que tem alguma coisa nos comentários para poder elucidar nossas colocações? Vai e repete a letra, né? Você tem a minha força, você tem a minha alma. Você é a minha causa. Você é a minha rosa. Eu daria tudo por você. Cara, a letra é linda. E a melodia também, maravilhosa. Na voz dos dois, vem aqui para cima, né? Estou passando por uma crise com o meu pai. Bom, isso aqui é público. Qualquer um pode ler. Então, não estou invadindo aqui a privacidade do Alex Coimbra. A pessoa que eu tenho a maior estima e que nunca me abandonou. Diferente da... Não vou ler, não. Passa para frente. Se vocês quiserem ler, vocês leiam lá. Senão, não vão me segurar. A última coisa que vi antes de cair na contagem regressiva para a estreia dessa música foi a foto do meu pai que faleceu aos meus 14 anos. Hoje, com 29, vocês arrancaram lágrimas dos meus olhos. Eu queria colocar a música e ler os comentários enquanto a música fica passando de fundo. Mas eu não posso fazer isso. Ia ficar muito mais legal se eu fizesse isso aqui. O vídeo ia ganhar uma outra dinâmica. Mas, por conta de direito autoral, vocês sabem que eu não posso fazer isso. Agora, vocês podem fazer. Assistam a música. Deixem a música tocar. E leiam os comentários. Linda homenagem. Só quem é pai sabe do amor que nasce junto com o filho. Esse álbum é uma coletânea de músicas que o Guilherme escreveu para seus filhos ouvirem no futuro. No caso, essa música é ele dando conselhos aos seus filhos para que se lembrem e vivam recordando do que ele sentiu por eles. O homem idoso que está no caixão é ele mesmo no futuro. É o Guilherme em seu estado final, sendo cuidado pelos filhos. Entendi dessa forma. Cara, muito boa sacada. Não tinha visto por essa ótica, mas faz todo sentido. É isso aí. É porque ele conhece o álbum. Ele sabe da história. Sabe que o Guilherme fez esse álbum para os filhos como uma recordação dele, cara. Que coisa sensacional. Que presente. As cenas maravilhosas. O videoclipe está muito bem feito. Sem linhas fechadas. Que agora, depois de ler aqueles comentários, fazem todo sentido. Você vê que não precisa de muita coisa, muita tecnologia. Não precisa se gastar milhões para fazer algo que realmente vale a pena assistir. E a música nem se fala. Maravilhosa. Tanto o Guilherme quanto o André, eu já fiz vídeo deles aqui. Os dois são sensacionais. Adoro o Guilherme de Sá. O jeito que ele canta. As músicas que ele faz. As melodias que ele usa. A maneira como ele usa a voz. O André Leite é a mesma coisa. A voz dele também é outra coisa absurda. A única diferença aqui entre os dois, para mim, agora, nesse momento, é que o Guilherme de Sá eu conheci pessoalmente. Agora, falta conhecer o André Leite. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Aqui, o canal do Guilherme de Sá. Se você não é inscrito, eu já sou inscrito. Já tenho o sininho ativado. Se você não é inscrito lá, vai lá depois, se inscreve e clica no sininho. Guilherme de Sá, a música está aqui. Leiam os comentários. Ouçam a música. Assistam o videoclipe primeiro. Depois assistam de novo, lendo os comentários. Vale a pena. Aqui, eu só tenho o canal, que eu sou inscrito também, com o sininho ativado. O ID2, oficial, é a banda Igualdade 2. Eu acho que é esse o nome. Deixa eu ver aqui. Eu separei um negócio aqui. Eu acho que é isso mesmo. ID2 Igualdade 2. É isso aí. É o nome da banda. Mas antes de ir para lá, se inscreva aqui e clique no sininho daqui. Deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Marcio Garrabo, ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui! 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 Fui!